Música Amazônia News de volta e no Acre com o objetivo de vacinar as 126 aldeias do Alto Porus, a Secretaria Especial de Saúde Indígena aderiu ao mês de vacinação nos povos indígenas. Atingir aqueles com baixa cobertura vacinal. Este é o objetivo do Ministério da Saúde, que deu início no último dia 30 de abril ao mês da vacinação dos povos indígenas. No Acre, este trabalho é desenvolvido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Porus, órgão ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Esse período de vacinação tem durabilidade de um mês. Ele dura um mês, iniciando no começo de maio até o início de junho. Serão contempladas as aldeias do nosso distrito, no total nós temos 126. Dessas 126, foram priorizadas as que têm menor cobertura vacinal, que dá no total de 56 aldeias. A ação se estende até o próximo dia 29 de maio e tem como objetivo reforçar a imunização dessas populações, alcançando aldeias, áreas de difícil acesso e baixa cobertura vacinal. Serão ofertados em todo o país 249 mil doses contra diversas doenças, como gripe, hepatite B, coqueluche e cachumba. Pelo Distrito do Alto Porus, serão atendidas aldeias indígenas nas cidades acreanas de Assis, Brasil, Manuel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Porus. Os municípios de Pauini e Boca do Acre, no Amazonas e Extrema, em Rondônia, também receberão as vacinas. Nós faremos a abertura oficial no distrito de Extrema, em Rondônia, na aldeia Marmelinho, no qual nós vamos visitar o povo Cacharari. Em uma aldeia, em uma população de mais ou menos 430 pessoas, o acesso é fácil, o acesso terrestre. No restante das nossas aldeias, a maioria são de difícil acesso, todas são de embarcações que levam 15 a 20 dias. A ação terá o monitoramento nas aldeias de uma representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Brasília, que ajudará ainda no processo de vacinação e orientação. E a gente vai agora ao vivo a Brasília com a Gabriela Lafetá, porque o governo federal vai liberar quase 3 bilhões de reais para obras de saneamento básico em cidades com até 50 mil habitantes. Não é isso, Gabriela? Bom dia. É isso mesmo, Rosiane, bom dia. E na região norte, mais de 70 municípios vão receber os recursos. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff no lançamento da terceira etapa de ações de saneamento do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. O objetivo do repasse é ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, a proteção dos mananciais, a despoluição de cursos d'água e o tratamento de resíduos sólidos. Vão ser repassados cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais a 635 municípios para obras de abastecimento de água e esgoto. A região nordeste foi a que teve o maior número de municípios selecionados, 239. As regiões sudeste e sul, 131 cada. Centro-oeste, 69. Na região norte, 65 municípios vão receber cerca de 313 milhões de reais. Nós temos uma grande carência na área de esgotamento sanitário. Uma grande carência. Nós temos de procurar zerar o nosso déficit em esgotamento sanitário, de forma que a gente cumpra os dispositivos do Plano Nacional de Saneamento. A estimativa do Ministério da Saúde é de que mais de 5 milhões de brasileiros sejam beneficiados em todo o país. Cada centavo aplicado em saneamento se traduz em mais vida, no prolongamento da vida das pessoas, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, na possibilidade de evitar internações que são sensíveis ao impacto do saneamento básico, da água tratada, do acesso a questões que são elementares na promoção da vida. Os municípios foram selecionados pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. A partir dos projetos apresentados pelas prefeituras. As obras devem ser executadas pelos gestores locais. E agora mudando de assunto. A vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. Mas até agora apenas 14 milhões de pessoas se vacinaram contra a doença. Menos de um terço do público-alvo. A vacina contra a gripe está disponível nos postos de saúde desde o dia 22 de abril, para quase 50 milhões de pessoas que integram o grupo prioritário. São crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. O balanço parcial divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que até agora apenas 14 milhões se vacinaram contra a doença. Na região norte, de pouco mais de 3 milhões de pessoas que devem ser vacinadas, apenas 890 mil foram imunizadas contra a gripe. A campanha continua nos postos de saúde até sexta-feira. E o ex-comandante militar da Amazônia assumiu em Brasília o comando de operações terrestres do Exército Brasileiro. Com isso, o general Vilas Boas vai continuar participando do planejamento de operações militares na região amazônica. Depois de dois anos e oito meses à frente do comando militar da Amazônia, o general Vilas Boas assume um desafio ainda maior. No comando de operações terrestres sediado na capital federal, ele terá a missão de orientar e coordenar o preparo e emprego de toda a tropa do Exército nas missões de que a força participa no país e no exterior. Para o general, a experiência acumulada na Amazônia será fundamental para fazer um bom comando. O CMA é um comando operacional, um comando metade de área e operacional. Então, a atividade principal lá é a condução de operações. Todas as operações que nós conduzimos lá eram coordenadas aqui pelo Cotero. Então, isso me dá um embasamento muito bom, porque eu trago uma visão da ponta da linha, vamos dizer assim, que já está me sendo muito útil aqui. Bom, a nossa participação fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Muito obrigada pelas suas informações, Gabriela. Um ótimo dia, equipe de Brasília. E agora a gente muda de assunto, porque o município de Vilhena, no interior de Rondônia, é considerado um ponto estratégico para a entrada de agrotóxicos contrabandeados na Amazônia. Embora o comércio ilegal tenha apresentado uma baixa, a entrada desses produtos ainda é uma realidade. A venda de agrotóxicos contrabandeados diminuiu, mas ainda é um problema no sul do estado. Além de prejudicar as lavouras, quem for flagrado usando este tipo de mercadoria é punido com multa. Os produtos que entram, que normalmente entram aqui no nosso estado, são produtos que têm descrição no idioma espanhol. Antigamente, entrava mais pelo seco. Como fortaleceu essa fiscalização, tanto da IDAROM, que é o órgão oficial de fiscalização, como da Polícia Federal, então eles estão buscando outras rotas de entrada desse produto. Que aí utiliza o rio mesmo, o Guaporé, para dar entrada desse produto no nosso estado. Segundo o fiscal, a maioria dos usuários conhece a procedência dos produtos, já no ato da compra. Casos de contrabando de agrotóxicos, em geral, são encaminhados à Polícia Federal. A legislação federal de agrotóxicos fala que os dizeres têm que ser em português. Então, a gente caracteriza dessa forma, emite o alto de infração, apreende esse material e encaminha para a Polícia Federal. E monumentos e prédios de Manaus vão ganhar uma iluminação especial neste mês de maio. É a campanha Maio Amarelo, que foi lançada ontem pelo DETRAN. Maio Amarelo, trânsito seguro, direito de todos. Este é o nome da campanha lançada pelo DETRAN sobre conscientização no trânsito. Durante todo este mês, a capital amazonense terá uma iluminação diferente, na cor amarela. Nós começamos hoje com o Maio Amarelo, oficialmente, aqui no DETRAN. Nós iremos distribuir para a população material educativo, botons, camisas, palestras nas escolas, universidades, na indústria, comércio, enfim, levando para as pessoas a mensagem da paz no trânsito, atenção no trânsito, trânsito com responsabilidade. Esse é o objetivo da campanha Maio Amarelo. Nos últimos 12 meses, foram intensificadas as ações de conscientização, educação e fiscalização no trânsito. Para o diretor do DETRAN Amazonas, essas ações só surtirão efeito quando o cidadão entender que é a partir dele que começa a mudança. Acidente de trânsito, o nome diz, é acidente, mas eles podem ser evitados. E todo acidente de trânsito está associado com três fatores, álcool, excesso de velocidade e imprudência. A lei de trânsito foi feita para ser respeitada. Quando você respeita, não tem problema nenhum. Muita gente está se perguntando o porquê Maio Amarelo. Em 2011, o mês de maio foi decretado pela ONU como a Década de Ações de Segurança ao Trânsito. E é também no mês de maio que é comemorada a Semana Mundial de Segurança ao Pedestre. Já a cor amarela foi definida por simbolizar a atenção e ser a cor de advertência no trânsito. A campanha nós vamos estar só intensificando nesse período, porque nós já trabalhamos, já fazemos trabalho educativo nas escolas e vamos estar fazendo menção a esse tema, que é a atenção pela vida. E veja a seguir, comissão organizadora dos prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, visita Rio Branco. O Amazônia News volta já já. Agora em Manaus, são 8 horas e 30 minutos.